Especial Tony Carreira Especial Tony Carreira Este sabor é ti Invade a minha cama O sabor é ti Quando precisaste Minha juro Mesmo de sempre Especial Tony Carreira Nesta época de Natal, num momento em que Portugal está a passar por maus momentos acho que as pessoas devem estar mais próximas umas das outras Duas horas com a maior estrela da música portuguesa Porque é o mundo E hoje a cantar Em cada canção Pobre cantor Sou Especial Tony Carreira Começa agora a segunda hora do Especial Tony Carreira Especial Tony Carreira Com a minha guitarra percorri O mundo e com ela conheci Coisas tão bonitas mundo além que a vida tem Que bonecas lindas namorei Coisas eu confesso que chorei Mas ficar muito nunca foi pra mim que eu sou assim Adeus amor mas tenho o mundo à minha espera E a primavera E a primavera pode acabar Pode acabar Adeus amor Eu ando à roda com o mundo Sou vagabundo Não vou parar Gosto delas Loiras ou morelhas Bonitas Sejam grandes ou pequenas Que valem rigo ou ou irlandês ou português Seguindo sempre em frente outro caminho Sou humano Sou humano que me deixou sozinho E sempre andou comigo pela estrada A minha guitarra Adeus amor mas tenho o mundo à minha espera E a primavera pode acabar Adeus amor Eu ando à roda com o mundo Sou vagabundo Não vou parar Adeus amor mas tenho o mundo à minha espera E a primavera pode acabar Adeus amor Eu ando à roda com o mundo Sou vagabundo Não vou parar Adeus amor Mas tenho o mundo à minha espera E a primavera pode acabar Pode acabar Adeus amor Eu ando à roda com o mundo Sou vagabundo Não vou parar Eu participo num festival na Polónia Um festival onde havia salvoer 16 países representados Eu era um de entre eles a representar o nosso filho de Portugal E ela representava a Bulgária E foi a artista que eu mais gostei nesse festival e convidei-a para gravar um doeto comigo Ela já tinha gravado com o George Michael Salvoer com o Simple Minds e uma artista maravilhosa uma grande cantora tecnicamente falando uma pessoa maravilhosa Eu geralmente nos poucos doetes que fiz até hoje obrigatoriamente tenho que ser com uma pessoa que eu gosto porque se não for não me interessa sequer fazê-lo e eu gosto muito da Maria e ela no seu país é uma artista muito, muito, muito conhecida e ela merece porque é grande ser humano e grande cantora Especial Tony Carrara Como a lua e o sol estão em tudo o que nós vivemos Assim é o amor O primeiro amor que nós temos Nunca deixa de estar No melhor, no pior Sempre o vamos chamar Sentimento maior Como a lua e o sol Como a lua e o sol Stay with us till the end of time What will ever be mine Is the passion that you and I feel Of all the loves in my life And all the passions we hide It is only the first That will never be gone Fica sempre em nós Escrito em nossos corações E gravado em nossa voz Como a canção das canções Fica sempre em nós Até onde a vida for Vem o que vier após Não dá pra esquecer O primeiro grande amor O primeiro grande amor Como a terra e o mar Estão em tudo o que nós passamos Assim é o verbo amar Assim é o verbo amar O primeiro que conjugamos O primeiro que conjugamos O primeiro amor O primeiro amor O primeiro amor E você está se envolvido com coisas Mas nunca serão fortes Como o primeiro amor Nós tivemos Fica sempre em nós Escrito em nossos corações E gravado em nossa voz Como a canção das canções Fica sempre em nós Até onde a vida for Vem o que vier após Não dá pra esquecer O primeiro grande amor O primeiro grande amor O primeiro grande amor O primeiro grande amor Fica sempre em nós Estrito em nosso coração Estrito em nossos corações Estrito em nossos corações E gravado em nossa voz Como a canção das canções Fica sempre em nós Fica sempre em nós Até onde a vida for Vem o que vier após Não dá pra esquecer O primeiro grande amor O primeiro grande amor O primeiro grande amor Nos meus concertos Hoje em dia abrange também muito o espírito de família Os maridos vão, os filhos vão E sempre, eu acho que também sempre houve homens Agora a maioria do público Sem dúvida que é feminino Mas também a maioria do público Excepto nos concertos de heavy metal É sempre feminino Porque manda nisto, indestivelmente São as mulheres Em tudo, tudo é dirigido para a mulher As canções para as mulheres Uma sapataria Até mais a vertente de mulher Nas roupas igual Porque quem consome no fundo são as mulheres Quem mexe com o mundo são as mulheres Os homens Há sempre uma mulher Atrás Tu estás em mim Vá onde for Ande por onde andar Faça o que faça E eu faço a sonhar Contigo a todo momento Se olho para o céu Se olho para o céu São os teus olhos Que vejo no azul Se olho o luar No seu brilho Estás tu Estás em qualquer movimento Passando Passo a vida a sonhar contigo Passo a vida a pensar em ti E eu em tudo E eu em tudo que faço Eu digo Que sonho Que vivo Tu estás sempre em mim Passo a vida a sonhar contigo Passo a vida a sentir-te aqui Pois em tudo que faço Só digo Que sonho Que vivo Há sinais de ti De ti Não sais de mim Do pensamento E do meu coração Eu já não sei Se és real ou ilusão Se estou são Ou estou de mente Se olho para o sol Na sua luz Eu vejo o teu olhar E as tuas ondas Nas ondas do mar Mesmo sem estar Estás presente Passo a vida a sonhar contigo Passo a vida a pensar em ti E eu em tudo E eu em tudo que faço Eu digo Que sonho Que vivo Tu estás sempre em mim Passo a vida a sonhar contigo Passo a vida a sentir-te aqui Pois em tudo que faço Eu digo Que sonho Que vivo Há sinais de ti De ti Passo a vida a sonhar contigo Passo a vida a pensar em ti E eu em tudo que faço E eu em tudo que faço Que sonho Que vivo Tu estás sempre em mim Passo a vida a sonhar contigo Passo a vida a sentir-te aqui Pois em tudo que faço Eu digo Que sonho Que vivo Há sinais de ti De ti Eu tenho uma característica que é E não é uma coisa pensada Que é que estou sempre com alguma frequência A pedir as mãos no ar Porque é uma coisa que me dá muito prazer Mais do que isso É ver o brilho nos olhos das pessoas De felicidade por estar ali Eu acho que neste momento Um artista seja ele cantor Seja ator Pelas coisas que estão a acontecer em Portugal Eu acho que é o nosso dever De tentar naquele espaço de tempo Que as pessoas esqueçam efetivamente Das dificuldades que hoje encontramos em Portugal E penso que é necessário Que isso aconteça também Porque as pessoas de vez em quando Têm que já há uma escapatória Não quer dizer que seja só comigo É-me coisas que podem fazer E se eu de uma certa forma Consigo fazê-lo Como parece que sim Durante aquelas duas horas de concerto Fico muito, muito feliz Se não fosse a tua luz Esse olhar que me conduz Simplesmente era mais um caso perdido Mas foi Deus que te enviou No meu caminho te pôs Para dar-se à minha vida outro sentido Para acalmar-se a minha dor Para acalmar-se a minha dor Fazeres-me um homem melhor Para me dar-se a paz que eu nunca tinha tido Por isso te digo Eu senti quem era Eu senti um eterno vagabundo A tua espera Eu senti quem era Eu senti um inverno sem sinais de primavera Eu era Eu era Se não fosse ter-te aqui Eu seria até ao fim Cavaleiro andante de abrigo em abrigo Um amante sem amar Uma alma sem lugar Uma vida, um coração, um sol e perdido Tu chegaste e eu me encontrei Nem pediste e eu fiquei E então fui o homem que não tinha sido Por isso te digo Eu senti quem era Eu senti um eterno vagabundo A tua espera Eu senti quem era Eu senti um inverno sem sinais de primavera Eu senti quem era Eu senti quem era Eu senti um eterno vagabundo A tua espera Eu senti quem era Eu senti um inverno sem sinais de primavera Eu era Eu senti quem era Eu senti Eu senti Jones Eu senti quem era Eu senti Eu senti quem era, eu senti Um eterno vagabundo à tua espera Eu senti quem era, eu senti Um inverno sem sinais de primavera Eu era Eu senti quem era, eu senti Eu senti Ano após ano é sempre um filme Porque a meta a atingir é sempre fazer melhor do que o ano anterior E assim que está feito, já é um problema para o futuro Como é que a gente vai fazer melhor no próximo ano? E independentemente de Acho que há um primeiro impacto nos concertos Que é o decor em si O cenário em si Mas o cenário, uma vez que já cantámos 5, 6 canções O cenário está mostrado Portanto, já não há nada para inventar ali no meio Portanto, depois é momentos E eu estou neste momento a trabalhar nesses momentos Porque eu Eu tenho que ter muito orgulho naquilo que estou a fazer E ficar feliz naquilo que fiz E depois tenho que sentir que as pessoas Que sentem o mesmo que eu senti Neste momento estou exatamente a trabalhar nisso Que é criar momentos durante o concerto Que consigam superar o próprio decor Não está fácil Não está fácil Porque eu acho que os últimos dois Principalmente os últimos dois Atlânticos Foram muito, muito, muito grandiosos Eu acho Porque as pessoas podem As pessoas que estão ali, claramente Que gostam de me ouvir cantar E portanto não é válido aquilo que eu vou dizer As pessoas podem não gostar do cantor Mas eu acho que é inegável A qualidade dos concertos que eu apresento Nestes casos são Sem sobre dúvida que o são Agora não está fácil Porque O que temos feito no passado Principalmente nos últimos dois Eu acho que é Que foram dois grandes, grandes concertos Tu levaste a minha vida E a vontade de viver Só deixaste no meu peito Um pobre coração desfeito Que não sabe mais bater Tu levaste a minha alma Só meu corpo está aqui Tudo o resto foi contigo E hoje tento e não consigo Se quer mandar em mim Quero voltar ao mar Quero deixar de andar Assim tão à deriva Quero encontrar alguém Mas nem isso já sei Pois tu levaste a minha vida Contigo Tu levaste a minha vida E a essência E a essência do meu ser Só deixaste no meu fundo Uma dor maior que o mundo Que não para de doer Tu levaste a minha alma Tu levaste a minha alma Só meu corpo está aqui Tudo o resto foi contigo Hoje tento e não consigo Se quer mandar em mim Quero voltar ao mar Quero deixar de andar Assim tão à deriva Quero encontrar alguém Quero encontrar alguém Quero encontrar alguém Mas nem isso já sei Pois tu levaste a minha vida Contigo Quero encontrar alguém Voltar ao mar Quero deixar-me andar Assim tão aderíveis Quero encontrar alguém Mas nem isso já sei Pois tu levaste a minha vida Contigo Tu levaste a minha vida Eu gosto de trocar opiniões Porque eu sugiro uma ideia Eu trabalho principalmente com uma pessoa Nesta etapa, que é o Ramiro O meu técnico, engenheiro de luz Podemos falar assim Acho que entre a minha ideia E a dele, podemos E é o que acontece muitas vezes Podemos é encontrar outra ideia que nem sequer era a minha nem era a dele E nessas conversas que elas surgem Que eu posso ter uma ideia E ele vai-me responder assim não funciona Ou vice-versa Ou ele sugere uma ideia onde eu digo Olha, eu não gosto disso Portanto É uma complicidade a dois Para aquilo que vai acontecer Que irá acontecer e que tem acontecido no passado Especial Tony Guerreira Eu tinha tantos planos para nós dois E sonhos com destino ao infinito A minha vida deixei para depois E até de viver Me esqueci para estar contigo E agora tu vais Quando para mim já é tarde É tarde demais E agora tu vais Para viver e para sonhar E agora tu vais Quando o meu coração não sabe Viver sem te amar Eu queria tanta coisa Por te querer Até pensei A minha vida não chegava Deixei de olhar por mim Só para te ver O meu mundo O meu mundo eras tu Tu e eu Amor Mais nada E agora tu vais Quando para mim já é tarde É tarde demais Para viver e para sonhar E agora tu vais Quando o meu coração não sabe Viver sem te amar Viver sem te amar E agora tu vais E agora tu vais Quando para mim já é tarde E agora tu vais É tarde demais É tarde demais Para viver e para sonhar Agora tu vais Quando o meu coração não sabe Viver sem te amar E agora tu vais E agora tu vais Quando para mim já é tarde E agora tu vais Para voltar atrás Para viver e para sonhar E agora tu vais Agora tu vais Quando o meu coração não sabe Viver sem te amar Viver sem te amar É uma canção que eu escrevi, compus com o meu Ricardo Landon. Aquilo que eu mais gosto de cantar É indestivelmente as canções das baladas e as mid-tempo E a maior parte dos meus sucessos são por aí Porque realmente onde eu acho que a minha voz se enquadra melhor É aquilo que eu mais prazer tenho em cantar E nessa vertente eu acho que é uma grande canção O público dirá Mas não acho que este Que o Não acho Eu não acho Que o essencial deste disco O importante deste disco Que seja um Eu não acho Mas sabendo que as pessoas querem ouvir canções inéditas Não acho que seja por aí Eu acho que é o resumo destes 25 anos Mas falando dessa canção em concreto Acho que é Acho que é uma grande balada naquele género Que eu tenho vindo a fazer nos últimos 15 anos Especial Tony Carrara O 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 Do passado Do que para trás Ficou Tudo o que eu fiz De certo ou de errado E o que fez De mim quem sou Sempre fiz aquilo Que queria fazer Com o mesmo amor De sempre E nas áreas Mais difíceis de vencer Contra tudo Fui em frente Oh e oh e Oh e oh ah Não me dependo De nada Oh e oh e Oh e oh ah Tudo o que fiz Não mudava Oh e oh ah Toda a vida Sempre em tudo Me entreguei Mesmo em batalhas Perdidas E até nas horas Tristes que eu chorei Eu sempre Sorri para a vida Muitas vezes Muitas vezes Com os meus erros Aprendi Mas lá estou Arrependido Só me posso Arrependido Que eu não fiz Mas quero Fazer contigo Oh e oh e Oh e oh ah Oh e oh ah Não me arrependo De nada Oh e oh ah Oh e oh e Oh e oh ah Tudo o que fiz Já mudava Oh e oh ah Oh e oh e Oh e oh ah Oh e oh e Oh e oh ah Não me arrependo De nada Oh e oh ah Oh e oh ah Oh e oh ah Oh e oh ah Tudo o que fiz Não mudava Oh e oh ah Oh e oh ah Oh e oh ah Não me arrependo De nada Oh e oh ah Oh e oh ah Oh e oh ah Oh e oh ah Tudo o que fiz Não mudava Oh e oh ah Oh e oh ah Oh e oh ah Não me arrependo De nada Oh oh ah Não Não mudava Absolutamente nada Porque Porque A única coisa que Supostamente eu podia dizer Que mudava São as coisas Que consegui menos bem Mas aquilo Que consegui menos bem Também me serviu Para depois Fazer melhor Eu acho que os erros Numa carreira São muito importantes E é sincero Acho que são muito importantes Porque A mim já me aconteceu Por exemplo Estar dois Três dias Na mesma sala E num dos dias Por exemplo No primeiro Eu achar que não dei Um grande conserto E se revolta-me por dentro E no dia seguinte Eu sei que vou dar Um grande conserto Porque Porque há em mim Uma certa revolta Por ter falhado na véspera Portanto esses erros Também são importantes Mas também é válido Ao contrário Virem-me dizer Que eu não estive bem ali Eu achar-me Mas não estive bem Porque Tentar perceber Mas industivelmente Quando eu falho As pessoas podem até Nem se aperceber Mas eu sei que falhei E não pode voltar a acontecer Porque 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 se aconteceu É porque facilitei Ou porque alguma coisa Não está bem Portanto E eu tenho que melhorar isso Porque eu tenho o dever É um dever que eu tenho Considero eu como tal É um dever que eu tenho De fazer Dar sempre o melhor Depois de tantos anos Nossa história teve um fim Foi um amor sem planos Tinha que acabar assim Foi um amor proibido Como tanta gente tem Eu já tinha alguém Eu já tinha alguém No fundo eu já esperava Um adeus tinha que haver Somente não contava Sem ti não poder viver Saiu-me tudo errado E só quando te perdi É que eu entendi Que depois de ti Depois de ti Mais nada Nem sol Nem madrugada Sem ti não há amor A vida não tem cor Depois de ti Mais nada Apenas dor na alma Nem paz para me acalmar Mais nada em teu lugar Depois de ti Não, não me peças Para esquecer-te Não, não me peças Que eu me calme Se te vir com outro Tudo posso Prometer-te Menos que o meu coração De amor não fale Não, não me peças Que eu desfaça Que eu desfaça Sim O sonho Que me alimenta Minhas mãos no fogo Posso pôr Por outras causas Menos por aquilo Que queres que eu prometa Porque eu não posso Prometer que vou esquecer-te Amor não posso E dizer que vou calar a dor Não posso Estás sempre em mim E não posso Prometer que não vou mais Sonhar Não posso E dizer que não irei lutar Não posso Porque até ao fim Não desisto de ti A sombra do adeus No teu olhar Revela tudo o que eu Estava a pensar Não é preciso mais Já entendi A testa que te vais Sinto que sim As roupas arrumadas Tu já tens Tu já tens E um carro a tu espera Sim eu o sei E a porta vai se abrir E tudo acaba aqui Depois acabo eu Sem ti também Porque eu morro Se passa um dia só E não te vejo Nem ouço a tua voz Quando chamar por ti Como é que eu vou viver Porque eu morro Se acordo e tu não estás Na minha vida Sem ter o que me dás O que vais ser de mim Por certo vou morrer Morrer sem ti Porque eu morro Se passa um dia só E não te vejo Nem ouço a tua voz Quando chamar por ti Como é que eu vou viver Viver assim Porque eu morro Se acordo e tu não estás Na minha vida Sem ter o que me dás O que vais ser de mim Por certo vou morrer Morrer sem ti Sem ti Bem o que eu gostava De dizer aos portugueses É esta época de Natal No momento em que Portugal Está a passar por maus momentos Acho que as pessoas Devem estar mais próximas Umas das outras Porque é uma forma De se sentir e ajudarem Que as coisas sejam menos difíceis O Natal é uma época de família É uma data que eu gosto muito O Natal Sempre falei sobre isso É a minha festa do ano É muito mais importante Do que o próprio dia dos meus anos E espero que toda a gente Tenha um Natal maravilhoso Em que não falte nada Principalmente saúde Alegria e amor Entre as pessoas E se Deus quiser Um ano de 2013 Que seja um bocadinho melhor Porque já sabemos Antemão que As coisas ainda não vão Conforme as promessas Feitas por alguns políticos Há uns tempos atrás Ainda não é infelizmente Em 2013 Mas espero que as pessoas Se entreajudem Para vencer estas dificuldades E que tenham um ano de 2013 Um bocadinho melhor E pouco a pouco Que os portugueses Tenham uma vida melhor Neste futuro muito próximo Especial Tónia Carrara Eu tive notícias tuas Por uma amiga Que me falou da tristeza Em que tu vivias Que sentes saudades minhas E mais ainda Há muito que viste A falta que eu te fazia Contou-me que vivia Só me abandonava Que o outro Não quer saber Como eu de ti Que chora-se arrependida Da escolha errada Podendo voltar atrás Voltá-las para mim Porque não choravas Nem andavas tão sozinha Nem adormecia Se abraçada O cobertor E para além de amante Um amigo Sempre tinhas Quando eras Minha Tinhas Muito mais amor Porque não choravas Nem andavas tão sozinha Nem adormecia Se abraçava O cobertor E para além de amante Um amigo Sempre tinhas Quando eras Minha Tinhas Muito mais amor Podes dizer Podes chamar-lhe assim Um sonhador Que adormece Sem ti Pois não faz mal Cá vou andando Perco a viver Mas sempre ganho Sumiando Podes te rir E espalhar E espalhar O meu fracasso Virar a cara Quando por ti Eu passo Nada me faz Sabes porquê Fecho os meus olhos E és minha outra vez Sonhador Sonhador Mas ao menos A sonhar Tenho amor Tenho amor Que não tenho Ao acordar Sonhador Sonhador Não importa Seja amado Se tenho amor Tenho amor Que já não tenho Acordado Podes falar Nada me dói Porque a sonhar Volto a ser Um herói Sonhador Sonhador Mas ao menos A sonhar Tenho amor Tenho amor Tenho amor Que não tenho Ao acordar Sonhador Sonhador Não importa Seja amado Se tenho amor Tenho amor Que já não Tenho amor Que já não tenho Acordado Quando tu Quando tu escolheste Outro caminho Tanto que o chorei Ao implorar Para não me tirares Do teu destino Mas tu foste embora Sem ligar Hoje estás com ele Por mim a chorar Coração perdido Louco por voltar Hoje estás com ele Mas pensas em mim Coração perdido Tu quiseste assim Eu agora peço-te Por tudo Que não me procures Nunca mais É melhor que fiques No teu mundo Porque o meu desgosto Já lá vai Hoje estás com ele Por mim a chorar Coração perdido Louco por voltar Hoje estás com ele Mas pensas em mim Coração perdido Tu quiseste assim Hoje estás com ele Mas pensas em mim Coração perdido Tu quiseste assim Pego no meu carro Acendo outro cigarro Fujo do lugar Onde ela está Chego a outros braços Por outro caminho eu passo Então a quem não amo Tanto faz Eu faço de tudo Para esquecer Quem não me quer Mas eu só me iludo Faça eu o que fizer Vou Caminhando por aí Tenho casos Sem ter fim Mesmo assim Eu penso nela Vou De coração em coração E de paixão em paixão Mesmo assim Eu penso nela Vou Caminhando por aí Por instante Sou feliz Mesmo assim Eu penso nela Sou Vagabundo por amor E vai eu Para onde for Mesmo assim Eu penso nela Vou Caminhando por aí Tenho casos Sem ter fim Mesmo assim Eu penso nela Vou Vou De coração em coração E de paixão em paixão Vou Caminhando por aí Por instante Sou feliz Mesmo assim Eu penso nela Sou Vagabundo por amor E vai eu Para onde for Mesmo assim Eu penso nela Eu penso nela Tony Carreira Essencial O novo álbum Do maior artista português 25 anos De grandes sucessos De encontros De revelações De emoções Um álbum Para celebrar Toda a paixão De um cantor de sonhos Tony Carreira Essencial Essencial é continuar A partilhar esse sonho consigo E'. E aí Amém.